Mas vamos agora para ela, já vamos ver se ela já está aqui no nosso Skype, é a cantora de funk super famosa, popular, mais de 17 milhões de seguidores no Instagram. Ela lançou sucessos como Te Amo Piranha, Dona de Mim, Abusada, uma salva e palmas para MC Mirella! Oi, boa tarde para vocês. Tudo bem Mirelovski, posso te chamar de Mirelovski? Pode, está à vontade. Tudo bem, graças a Deus e vocês, estão bem? Que legal, a gente está muito feliz que você apareceu aqui, porque um monte de tiozão aqui, a gente está meio desanimado com essa quarentena e você veio animar. Agora é o seguinte, você já acompanhava o programa Pânico, eu queria que você contasse a sua história, antes do estrelato, antes de bombar no Insta, você participava de clipes de funk e já acompanhava o programa, é verdade? Verdade, acompanhava, sonhava em ser paniquete, coitada de mim. Dá tempo. Dá tempo. Dá pra ter paquete, né? Só se fosse. Você sonhava, mandou uma fita para o Delari, alguma coisa assim? Não, nem mandava, né? Eu era muito novinha, eu era menor ainda, mas eu adorava e ficava assistindo, eu lembro até que passava na RedeTV, aí depois passava aqueles programas do Dr. Ray, eu ficava só assistindo televisão lá com meu pai, com minha mãe. Adorava, sério. Que legal. A Babi, nossa, morria de rir com ela, as pegadinhas, ai gente, eu amava de verdade. Babi Rossi? A Muniz. A Muniz, a Babi Muniz, depois foi a Babi Muniz. E cara, como é que foi essa história? Porque antes de ser cantora também eu vi que você trabalhou no Brás, uma pessoa correria, você foi o quê? Vendedora? O que você fazia? Modelo? Eu era modelo, eu comecei com 17 anos, eu dançava, né? Eu postava meus vídeos no Facebook, antes não era Instagram, o mais forte assim era o Facebook, então eu comecei a postar meus vídeos no Face, aí eu comecei a ficar um pouco conhecida assim por aqui, então comecei a fazer fotos no Brás, com algumas lojas que eram amigas minhas. É, comecei assim, depois comecei a ter oportunidade pra dançar em casting de clipes, aí eu comecei a dançar em vários clips, no canal do Conzilla e tudo. Aí eu fiz meus contatos, fiquei uns dois anos trabalhando em clipe, quando eu consegui depois assinar o meu primeiro contato, comecei a cantar, tive oportunidade, mas levei vários chat de cadeira, viu? Ia pras produtoras pedir oportunidade, deixavam lá esperando o dia inteiro às vezes e depois não atendiam e falavam que tinha que ir embora, que já tinha dado a cota, né? Das pessoas que eles atendem por dia. Aí ficava bem chateada, mas tudo no tempo de Deus, né? Então fico feliz assim que tudo foi certinho, eu esperei, tive paciência, nada cai do céu, corri atrás, não desisti e consegui conquistar minhas coisas com calma. Pô, a Mirella aqui, cara, pô, bombada no funk, eu tava vendo as histórias dela aqui, aqui os caras curtem, né? Você curte um funk, Morgadão? Olha, eu vou dizer que eu ouço, mas eu não tenho ideia de quem tá cantando. Você não me identifico, é isso aí. Eu ponho o pendrive, é que eu ponho o pendrive e a turma tá cantando, eu escuto, é, eu escuto, mas eu não sei se é, eu sei quem é o Rodolfinho, a turma aí, mas eu não sei quem, eu não identifico cantando quem tá cantando. É, cara, né? Eu também. Sertanejo é mais ou menos assim também. Sertanejo não. Não, mas pô, funk domina, né? Tá dominando faz tempo. Você começou uma música, sabe a primeira música que ela fez, acreditem, foi pro Natal, o espírito natalino, o peru do Natal. Aí sim, hein? Foi isso? Foi, mas Deus me lembra essa música, gente. Por quê? Ah, não. Recite essa poesia pra gente, por favor. Ai, sério? Sério. Pode, pode ficar a vontade isso aqui. Ela não quer. Brotei na sua chame, né? Você pensou que a mamãe não é, não, não, é a Mirella vim pra te levar pro céu. Gente, é pura putaria aí. Então não, calma. Mas Deus me livre. Olha a alegria do teu ar. Aí você fica no estúdio com um monte de moleque e a gente fica causando, aí eles inventam uma graça, a gente junta com a outra graça. Junta, dá isso. É isso. Sempre assim, né? Hoje eu tô com um total, outras músicas, outros estilos, tô fora de... Sem sacanagem agora? Duplo sentido. Ah, duplo sentido. Velary tava de sunga. Saudade de Sandro Becker. Esse era o... Lembra? Sandro Becker? Lógico. O duplo sital com o salão. Irmão do Tel. Mais ou menos essa pegada aí. Essa pegada. Mas assim, teve várias vertentes do funk, né? Você deve ter... Você era mais nova. Furacão 2000, quando tinha o funk melody. Comecinho de Claudinho e Bochecha. Só love, só love. Daí depois... Real, minha mãe colocava eu pra ficar escutando tudo isso. Tinha as festinhas no prédio, ficava eu e as meninadas lá dançando. Creu. Creu, MC Creu. Lacraia. Vai lacraia. O telário era a nossa lacraia aqui. Nossa cover nos bailes. E aí mudou. Mas também tem uns proibidão doido, que você cantou, que você não canta mais, né? Eu vi umas músicas... Eu não canto mais, mas eu curto. Eu fico escutando hoje em dia. É porque eu conquistei... Não era uma coisa que eu esperava, mas eu conquistei um público muito infantil. Eu só tive assim, na real, só tive a noção disso depois que eu acabei envolvendo algumas polêmicas. Algumas? Como a da escola, que muita gente sabe. Eu acabei um dia ficando muito bêbada, tinha terminado com o meu ex. Calma, 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 calma. Calma que a gente vai chegar lá. Calma. A gente vai chegar lá. Mirelita, vai pra capa da UOL. A gente não sabe. Isso daí, tem as imagens lá. Foi um dia que você foi numa porta. Você sabia disso, Samy? Você que é um professor. Imagina na porta de uma escola. Você foi lá e você fez o quê? Só pro Samy saber. Fez um vídeo. Bêbada, foi fazer graça, falou merda. Humorismo. Não, não, mas explica. O que é fazer graça e o que é falar merda? Porque pra mim é muito ambíguo, né? É subjetivo. Falar merda é muito subjetivo. Foi na porta de uma escola. É, também é subjetivo. Foi falar que estudar não dá em nada. Foi isso. Eu já tive problema com isso, viu? O Samy já foi cancelado por causa disso. Só que o Samy foi ao contrário. Ele falou pra estudar. Ele fez o contrário. Pro entrevistado. Foi. Foi o contrário. Eu fico quieto agora, Mirela. Eu fico quieto. Te cancelaram por isso, Mirela? Ah, eu já fui cancelada várias vezes, né? Mas... Mas tá forte, criou o carro, porque tá tudo bem. Igual a gente. Pode ser paniquete. Já pode, já é da nossa turma. Já. Não, essa vez, o que ela tá contando, ela foi na porta da escola, bebaça e começou a falar pra galera não estudar. Olha lá, tem a imagem dela fazendo um belo quadradópolis. Posso fazer uma pergunta pra elas? Vamos. Temos Alba. Alba quer saber. Eu queria saber, Mirela, quando foi esse ponto de transição que você falou que você mudou do funk proibidão? Falando que você sabia, você começou a ganhar um público infantil e parece que você tem um canal destinado pro público infantil. Como é que foi essa mudada, assim, de chave? Mirela, pra baixinho. Bom, foi exatamente quando começou a sair essas polêmicas. Eu senti o peso. Várias mães me mandaram mensagem falando que as filhas gostavam de mim e que tinha ficado decepcionada, que ficou chateada e tudo. Acabei me afastando um pouco um período. Foi pra me restabelecer e pensar, assim, melhores nas minhas atitudes, no que eu deixava de fazer e tudo. Criar mais uma maturidade, né? Parar de agir pelo impulso e pela cabeça dos outros. Confiar muito em amigos, porque eu fui com amigos pro lugar, acabaram me deixando muito bêbada e tudo bem que não é culpa deles, mas podiam ter me segurado ali e tudo. Ficavam, tipo, meio que vai, vai, isso mesmo, vai, isso o que, curtir aí, vai fazer essas coisas aí mesmo. Meio que, né, isqueirinho. Mas aí eu pensei, conversei com meu pai, com a minha mãe e a gente conversou e aí eu cheguei numa conclusão de que não dava mais pra ficar nessa loucura aí, que tinha que mudar mesmo o meu jeito de vida, assim, o meu estilo de vida, o que eu tava fazendo, né? Porque não basta a gente pegar um momento triste da nossa vida, assim, que eu tava passando, que eu tava magoada e queria fazer alguma coisa, assim, pra me divertir e acabei, né, meio que tornando, assim, meio que ruim pra mim. Foi muito ruim, porque eu queria me divertir, queria distrair, queria curtir e acabei, né, me ferrando. Então, aí eu coloquei as coisas na mesa, pensei direitinho, fiquei um tempo fora da internet, quando eu voltei, voltei contra a cabeça, com outras ideias, outros planos, desenhei todo o plano, o mapa da minha carreira, assim, decidi que era aquilo que eu queria e é isso, quem nunca fez besteira na vida também, né? Ficou bêbada, fez merda e tudo. Eu queria até perguntar, como é que foi o pessoal que trabalha com você, como eles reagiram a isso? Falaram assim, não, você não pode mudar, teve alguma rejeição, assim, não, não dá pra você mudar agora? Como é que foi pra o pessoal que trabalha com você, gravadora, produtor? Teve, né? Porque eles tinham outros planos, teve muitas brilhas, tive que bater o pé e eu não deixo que eu fiquem mandando muito de mim, não. Eu sou bem ruimzinha com essas coisas, eu não gosto de ficar recebendo muita ordem e tudo mais, quer que é do meu jeito, é assim que funciona, se não quer também, é isso, vê aí o que você pode estar fazendo. E aí, acabou que eles, né, acataram, não tinham o que fazer, eu falei, é isso que eu quero, se você quiser assim, se não quiser, vê aí o que você pode estar fazendo e é isso, eu vou fazer da maneira que eu acho que tem que ser. Já deu, acabou, ou eu mudo ou as coisas, né, não vão dar certo. Nossa, você manda, você que manda no rolê, né? É verdade. Você tá solteira? Você tá solteira ou namorando agora? Sim, tô solteira. Solteira, lá vai, tá solteira. Olha o Delário, o pessoal aqui ainda comemorou. Foi trocada, gente, por jogo. Piauí levantou a mão. Você jogou esse jogo aí? Foi trocada pelo quê? Foi o Free Fire, gente. Ah, mas é da hora, pô. É um jogo de videogame, o cara prefere... Ah, não, gente, eu vou falar que esse jogo é da hora. Ah, mas é da hora. Que jogo? Free Fire? O que que é um jogo, Morgato? Free Fire. É Free Fire. Não, tá certinho. O que que é? Tá sabendo legal aí, ó. Boa, Free Fire é da hora, mano. O cara ficava mais no videogame do que ficar com você, foi isso. É pôquer? Não, não, é jogo de tiro. Ai, gente, não dá. Não dá? Você chegava em casa, o cara ficava no príncipe que eu jogo. O cara ficava 12 horas lá no videogame e não olhava, não te dava atenção, era isso? Era. Olha, tá aqui absurda. Hein, Brau? Calma, Brau. Eu tô encantado com ela, ela é pouca. Ela fala com a mãozinha do que é. Eu tô embasbacado aqui. Você tem uma questão pra ela, Vitor? Ah, vamos ficar nesse assunto, então. Eu sei que a Mirela é bissexual, né, Mirela? Você se assumiu já, né? E como é que é isso? E você sofreu preconceito? Como é que é? Então, no começo foi bem difícil. A família, principalmente do meu pai, não gostou nem um pouco. Foi quando eu... A gente sabe como é. Teve casos aqui também na emissora. Ah, o Brau. Teve casos aqui na emissora também. O Brau tá demais, cara. Você tá demais. Mas teve? Você tá demais. É, você chama o Brau pra pancada e aí ele não pode falar nada. Tem que falar do... Brau, sensação. Tem que perguntar do... Do Bannon. Mas deixa ela contar. Mas você foi expulsa de casa? Gente. Fui. Fui. Foi. Semelhança. Mas hoje em dia tá tudo certinho, né? Eu amo o meu pai, minha mãe. Mas na época a gente brigou, eu tava bem rebelde, né? Porque eu queria fazer minhas coisas, eu queria dançar nos clipes. Comecei a namorar com uma menina, fiquei oito meses junto com ela. E eles não aceitaram, principalmente a família do meu pai. Não gostou muito não. Aí ligava pro meu pai que tava atrasando ele. Aí ele brigava comigo. Mas você tinha quantos anos? 17. Tava com quase 18 já. Ia fazer... Mas faltava pouquinho. Aí eu saí de casa, comecei a juntar dinheiro do cash. Fiquei morando nessa minha namorada por um tempo. E depois eu fui morar numa pensão na Zona Norte de São Paulo. Me matava pra conseguir o dinheiro. Tentava, mandava minha inscrição, minhas fotos pra me chamarem pra todos os clipes possíveis. Pra eu conseguir juntar dinheiro, porque eu não ia pedir dinheiro pro meu pai pra minha mãe, né? Tava sem falar com eles. Mas consegui me virar. Foi quando, depois de dois meses morando fora na pensão, eu fui num clipe, no último clipe que eu fiz. Mas como figurante, eu encontrei meus primeiros empresários lá. E aí eles me deram oportunidade, me deram todo o suporte que eu precisava pra poder me manter sozinha. Muito legal. Agora é o seguinte, você tá contando a tua história, né? Que você é bem correria, né? Participava dos clipes. Trabalhador. Quando que foi que o empresário viu? Quem foi o empresário? E quando que você explodiu aí? Porque agora, pô, tá famosa pra cacete. Pro borte. Então, foi em 2017 isso que começou a cantar e tudo. Eu tava num clipe e conheci o Rogério e a Cláudia, que são os quais eu me segui. Eles tinham uma produtora, que se chamava RW Produtora. Depois trocou o nome, foi pra Ciclone Produtora. Eu fiquei com eles por dois anos. Eu já tô no meu terceiro empresário, você acredita? Você troca bastante de namorada, empresário, namorada. Mas você viu que ela é difícil, é uma pessoa difícil. Tem um pessoal aqui do chat. Antes, nesse tocante aí. Nesse tocante. O Faustão aí, vai lá. É, brincadeira. Você é difícil, né? Se não for do jeito que eu quero, eu troco. É, Mirela, você é meio difícil, né? Você é meio treteira, tretou com a Lívia Andrade. Calma, calma, calma. Calma, calma lá. Atenção, podemos tocar nesse assunto polêmico trilha agora, porque nós temos ele, Geraldo Luiz. As brigas, as intrigas, a vida dela. Mirela, balança, Brasil. Você é uma pessoa difícil de se lidar? Ou são as pessoas que têm inveja de você? Balança, Brasil. Você perdoou Lívia Andrade? O cara já manda outra. É a mesma. É uma triste. Eu nunca falei com ela, assim, de pedir desculpa, de conversar, depois de tudo que aconteceu. Eu cheguei a mandar mensagem pra ela no Instagram, mas acho que ela nem viu. Mas foi na época, né? Que eu falei, por que você tá falando isso aí de mim? Que não sei o quê. Mas nem respondeu. E também deixei passar a minha página virada. Não desejo nada de mal pra ela. Apenas não gostei de como ela se referiu a mim. Eu tenho todo o direito disso. Talvez tenha pecado, sim, em ter mandado em direto, ter falado alguma coisa pra ela. Sobre isso, peço até desculpas, mas não sou obrigada a gostar e tudo mais. Respeito o trabalho dela, respeito ela como pessoa. E é isso. Tá zerado. Na verdade, tem uma briga, né? Né, Geraldão? Foi uma discussão. Foi num show. Que falaram. Foi um cara que tava do teu lado, meteu o pau nela. Depois, lá no programa, ficou louca. Vocês tretaram lá no Fofocalizando. É, mas engraçado que não deixaram eu ficar falando no telefone, né? O Fofocalizando, na verdade, desligou na minha cara. Eles não queriam deixar eu falar no telefone, tá? Eles ficavam falando que não iam deixar eu falar ao vivo, porque acharam que eu ia falar palavrão, que eu ia xingar, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê. Aí eu tentei ser o máximo educado possível e, no final, levei o telefone na cara. Recado pra Léo Dias, que tá na emissora aqui. Depois a gente vai botar ele aqui pra falar. Agora. É muito difícil. Obrigado, Faustão. Seguinte. Vai lá, você me dane. Eu não acompanho funk, eu sou um cara muito burro. Assim, vovô. Assim, a culpa é minha, tá? 80 anos. Já me culpando. Já falo. Mas, é, porque senão vão achar que eu não tô ganhando crítica. Ela parece uma menina super legal, muito fofa nas palavras do Brawl, que o Brawl tá animado. Eu nunca vi ele que ele tá animado. Agora, estão perguntando aqui, estão perguntando aqui, estão perguntando aqui no chat muito sobre uma polêmica. E aí você tem todo o direito de não falar, se eu quiser, com a influencer Gabriela Rocha, em que você foi supostamente acusada de aliciamento de menor. Então, se você quiser, você fala. Se você quiser, você fala. Eu falo, gente, porque esse assunto, sinceramente, é que as pessoas acreditam muito na que as pessoas falam, né? Sim. Gente, se fosse real esse assunto, de verdade, Deus e a autoridade já teriam se encarregado de ter cuidado disso. Não é verdade. O que que aconteceu? Porque eu não sei o que aconteceu. Você tá perguntando. Não, na verdade, nem eu sei o que aconteceu, né? Ah, tá bom. Eu acordei outro dia com um monte de coisa na internet. E ninguém quis me escutar nem nada. Tanto que eu fiquei super mal com isso. A minha avó quase teve um treco, porque, você tem noção, minha avó já é uma senhora de idade e me ligou, passando mal, meu tio querendo saber o que tava acontecendo e quase que ela teve um treco. Teve que parar no hospital, a gente teve que ir lá, né? Porque, coitada, a mulher da igreja e tudo, um monte de mulher mandando pra ela, o pessoal lá do prédio dela. Mas, enfim, resumindo, é um assunto que não é verdade, tá? É uma montagem que tem umas mensagens. Sim, sim. Gente, por favor, né? Não é pra cantar. Tá questionando também, pode perguntar. Também não pergunto, também tá tranquilo. Muito obrigado. Eu também não queria saber. Isso aí é da rede social e tem que perguntar, ela respondeu. É, ela respondeu o que quiser também. A gente sabe, o tanto de fake news, o tanto de coisas que soltam a gente aí, gente. A gente tem que estar toda hora aqui, vindo no celular, ai, gente, esse negócio... Tanto que, hoje em dia, eu já até ignoro. Eu nem fico mais danibop. Falam merda de mim, falam coisa que é de mim. Às vezes, eu acabo nem respondendo. Por quê? Porque, né? Teve uma vez aí que eu arrumei confusão com uma menina que tava falando besteira. Ela tava me provocando já fazia meses. Sim. Falando do meu ex. Vixe. Teve um dia que eu estourei, não aguentei. Não devia ter falado nada. Por quê? Porque acaba ganhando moral. Claro. Faz isso de propósito, pra conseguir ganhar um... Não é mais bonito chegar, porque ajuda, falar, olha, pô, queria uma flor. Gente, eu respondo tanta gente na internet, tantas mensagens no Instagram, pedindo ajuda e tudo. Cara, eu fico o tempo inteiro no celular, vendo o que eu posso fazer, respondendo. Fica eu, meu assessor, minha equipe toda, o tempo inteiro, vendo essas coisas, mensagens. Eu sempre tento ajudar como eu posso, sabe? Eu não sou rica, milionária, como as pessoas pensam, mas o que eu posso fazer pra ajudar, eu sempre tento fazer. Ah, você tá ajudando, inclusive, né? Isso que eu ia falar. Puxa aí. É uma história legal, né? O Morgadão tinha falado que você tá ajudando uma trans, né? Que parece que sofreu agressão. E também já ajudou também um senhor que já foi humilhado no supermercado, né? Pô, desculpa até colocar, até as imagens horrorosas aí, a produção separou, que você tá ajudando. Explica o que aconteceu e como que você tá ajudando, Mirella. Então, a Alice, ela sofreu uma agressão de um cara que tava com ela no apartamento e tudo. Ela praticamente toda acabada, coitada. E eu vi a história dela, eu fiquei muito comovida, porque, gente, o apartamento dela tava todo ensanguentado, ela não tinha condições. O único dinheirinho que ela tinha guardado, eu sei como é passar por isso, você ter o seu dinheirinho ali guardado e, de repente, assim, você ficar na mão, não tem muito o que fazer, gente. Aí, eu fiquei pensando, eu fiquei com aquilo na cabeça, depois que eu vi aquilo, eu falei, pô, vamos tentar fazer alguma coisa pra ajudar essa menina, ela precisa. E aí, eu conversei com os meus cirurgiões, cirurgião dentista e também de plástica e a gente vai ajudar ela a voltar a sorrir, né? Ficar mais bonita, se sentir bonita, se sentir bem. E é isso, eu agradeço muito as minhas fãs, a gente que acompanha, assim, que sempre dá uma força lá no Instagram, que tá sempre vendo, me mandando essas coisas. Eu fico muito feliz de poder fazer alguma coisa por alguém, assim, era uma coisa que eu gostaria muito que tivessem feito por mim quando eu precisei, quando eu tava, né, mais nova aí na minha correria. Me ajudaram como podiam depois, né? E hoje, poder ajudar alguém, assim, pra mim, é muito gratificante. Pô, muito legal. Mirela, posso falar? Foi bem da nossa galera. Vitor Brown aqui rendeu. Não, o Vitor Brown tá todo mundo. Tomara que passe logo essa história aí. Eu gostaria dessa do Instagram. Você tem que chamar a gente pra um show e a gente vai ou de máscara, distanciamento. Também serve no programa aí presencial, quando tudo isso passar. Pô, vem semana que vem aqui. Tem o baile do Delari. A gente vai te chamar. Os caras tão falando que o Pai Brown tá on aqui. Pai Brown tá on. Brilhou. Eu quero convidar todo mundo pra conhecer a música nova. Tá voando, hein, Brown? Tá. Tô. Tô. E ela tem coisas com o Delari. Falou que responde no Instagram. O Delari ficou doido. Você responde no Instagram mesmo e ele fala, ó, o Delari o pessoal vai te mandar o inbox. O Delari tem coisas em comum com você. E vamos printar pra ver se você responde ou não. Responde, hein, gente? Responde? Vitor Brown oficial. Vitor Brown oficial. Daqui a pouco ele manda, ó. O Instagram é Mirella com dois L's e tem o clipe novo dela lá no Insta que eu vi, Mustang. Como é que chama essa música nova aqui, ó? Tá lá rolando aqui pra gente. É Mustang. Mustang. Essa daí é Mulher Foda. Esse clipe aí é Mulher Foda. Mas acabou de sair Mustang também. E tem muitos trabalhos vindo também que eu deixei vários clipes gravados, né? Um tempo atrás aí. Aí tem, gente, um monte de lançamento top pra vocês. Aguardem. Eu tô numa onda do trap agora, mas vai ter os fãs também. 150 que eu adoro, fãs do Rio de Janeiro. Os caras tão impulsivos aqui. O bravo, o bravo, o bravo é graçado. Tá na onda do trap, ele ficou. Eu sou o Zé Free Fire. Posso te agradecer? Porque o clima aqui tava péssimo. Você deu uma levantada aqui no ânimo. Que bom, fico muito feliz. Eu vou ter que encerrar, vou ter que encerrar. Mirela, boa sorte aí. Todo mundo segue ela. Daqui a pouco a gente tá de volta. Gente, obrigada. De verdade, viu? Fiquem com Deus. Um bom trabalho pra todos vocês. Você pode de saideira para Vitor Brown, que ele vai aprender a fazer aqui um quadradinho. E a gente já vai dando tchau. Um quadradinho. Quadradinho pro Brau. Quadradinho pro Brau. Quadradinho? Eu tô de calça. Tudo bem, tudo bem. O Brau vai aprender. Quadradinho, vai lá, Brau. Pouco pra esquerda. Aê. Vai lá, Brau. Aê, garoto. Daqui a pouco a gente tá de volta. Essa foi MC Mirella aqui no Pânico. Aê.